VALA! VALA! E se imagoei em vocês, vou brindando! Mas prometo nunca te perder de novo! Vou morrer nos seus braços, já estava esperando! Já passei no gosto, e tudo estava no mercado mais! E se imagoei em vocês, vou brindando! Mas prometo nunca te perder de novo! VALA! Agora ontem, esta é mais velha aqui! thankful for the nossas comemars! Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse, você sabe bem onde vem e dá Se você quiser voltar Podem viver a gente, agente a gente Está certo e não acredita Dayna, lá na página E de tanto que nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Ajeitou o meu Já tentamos sozinhos E com outra pessoa na noite andou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo no seu braço Já estava esperando Já conseguiu quase tudo E tudo tava me acabando E se eu não sei Você está brincando Eu aproveito no cantinho e vendei de novo Vou correndo nos seus braços Já estava esperando Já conseguiu quase tudo E tudo tava me acabando E se eu não sei Você é sofrido Eu aproveito no cantinho e vendei de novo Amor eu tô feliz 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 Eu prometo no cantinho e vendei de novo Quem que curte uma swingera aí?